Pim Pong Oi, 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 oi. Inscreva-se! Uau! Estou com medo do dentista. Olá, meus amigos. Você está com o bebê tubarão dentista. Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes. Eu pergunto quem está esperando por nós. Ai, que barulho é esse? Vamos entrar! Agora, quem quer ser tratado primeiro? Eu ia dar um presentinho para o primeiro paciente corajoso. Então, quem quer ir primeiro? Ótimo! Por favor, entre. Eu estou com medo. Eu entendo, mas preciso ver a sua boca para tratar. Não se preocupe, terei cuidado. Você pode abraçar esse ursinho se ainda sentir medo. Uau! Você é corajoso! Agora, vamos ver onde está doendo. Ai, ai, au! Meus dentes doem muito. Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar. Ah! 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 O seu dente da frente está mole. Ah! Eu estou com medo dele ser puxado. Não se preocupe. Eu vou puxá-lo sem doer. Primeiro, eu preciso ver os seus dentes antes do processo de remoção. Estou vendo aqui embaixo? Os seus novos dentes estão dormindo ali. Quando você arranca um dente mole, um novo cresce no lugar. Agora, confia em mim. Agora, confia em mim. Não vai doer. Vou te avisar antes de puxar, contando até três. Está bem? Lembre-se de abraçar o ursinho se você sentir medo. Está bem. Um, dois, três. Você se saiu bem. Agora, abra de novo. Vou por uma gase ali para parar o sangramento. Acabamos! Está bem. Se você levar o dente que tiramos e colocar debaixo do travesseiro de noite, a fada do dente vai te dar dinheiro. Uau! É sério? Será que a fada do dente vem mesmo? É claro que ela vai. Vamos colocar em um pote para ter certeza de levar para a casa. Doutor! Obrigado por ter tanto cuidado com o meu dente. Retire o dente de leite mole, pinça e curativo, tratamento feito. Fada do dente, por favor, apareça. Au! Ai, 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 meus dentes doem muito. Me ajude. Onde está doendo? Vou examinar. Ah! Ah! Você tem muitas caris na sua boca. Caris? Ai, minha doce amiga. Você comeu muito chocolate e doce. E agora você está com essas caris. Vamos tratar isso rápido juntos. Primeiro, eu vou tentar remover o açúcar nos seus dentes. Os pedaços de açúcar presos nos dentes são grudentos e difíceis de remover. Agora eu vou remover a área apodrecida com a broca. Agora eu vou deixar o outro lado. 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 Já acabou. Aguente firme! Estou quase acabando. Por último, vou preencher um espaço vazio com resina branca. Vou passar uma luz na resina para endurecê-la E o tratamento já vai terminar Muito obrigada, doutor Comer muitas coisas doces pode causar cáries Me prometa que vai maneirar nos doces Prometo Muitos doces trouxeram as cáries Limpe, cuide, tratamento feito Não vou esquecer da promessa que fiz hoje Quero saber se meus dentes são saudáveis Examine Eu vou examinar bem de perto Calma só, estou chegando se dói Não tenha medo Uau, assim como você disse, olhar lá dentro não dói nada Ótimo Primeiro, vamos ver se os dentes da nossa doce amiga estão bem A nossa amiguinha deveria ter dez dentes em cima e dez embaixo Vamos contar juntos Vamos começar por baixo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez dos dois lados Você tem todos os vinte dentes e eles estão saudáveis em boas condições Mas os seus dentes estão um pouco amarelos Sempre escove eles bem para prevenir futuras cáries Eu vou mostrar o jeito certo de como escovar os dentes Tente em casa Escove assim, desde a gengiva até os dentes como uma vassoura Oh, doutor, me deixa tentar em cima Uau, bom trabalho Escovação de dentes feita Dez dentes em cima, dez dentes embaixo Escove eles muito bem Checagem feita Agora eu consigo escovar os dentes direitinho em casa Meus amiguinhos, todos foram corajosos no tratamento hoje Obrigada, doutor Eu não tenho mais medo de dentista Serei corajosa na próxima vez e não vou chorar no tratamento Aqui, esses são presentes para nossos amigos corajosos de hoje Uau, 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 muito obrigado Muito obrigado Queridos amigos, por favor venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau Oi gente, vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube Subi